Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Pastel de linguiça grossa apimentada aurora com mussarela, como eu preparo um gomo de linguiça fresca e sem pele e dourinho no azeite, espere esfriar bem para o recheio do pastel, a massa do pastel é da marca JP, é de qualidade, o segredo do pastel está na massa, esta marca é muito boa, é crocante, sequinho e delicioso, massa redonda de pastel, e mussarela picados, recheio e frite os pastéis no óleo quente, coloque papel toalha para retirar o excesso de gordura e sirva em seguida com vinagrete, humm, metchau mais ó, já tá bem machuca, itadakimasu, umai ó, humm, ai que delícia! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.